Quem se importa? Ouvi desculpas, aceitei suas mentiras Busquei confortos e verdades distorcidas Não me diga se estou certo ou errado O seu fardo é pesado Mas que se você abre os olhos Me feche a porta Não me peça pra sentir Não me peça pra sentir Não me peça pra sentir O gosto da derrota Não me peça pra sentir Não me peça pra sentir Não me peça pra sentir O gosto da derrota Ei, onde estou? Trilhei o meu caminho Eu fiz quem sou, aprendi a andar sozinho Já me trai, o desejo me ofuscou Esse tempo já passou Mas se você abrir o sol Me feche a porta Não me peça pra sentir Não me peça pra sentir Não me peça pra sentir O gosto da derrota Não me peça pra sentir Não me peça pra sentir Não me peça pra sentir O gosto da derrota Não me peça pra sentir 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 O gosto da derrota Não me peça pra sentir 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 O gosto da derrota O gosto da derrota O gosto da derrota O gosto da derrota Não me peça pra sentir Obrigado.